Salve, salve, beleza? Bom dia, galerinha! Galerinha, galerona, bom dia povo! Hoje já é dia 20, 20 de maio de 2022, 8 horas e 59 minutos, 16 graus a temperatura. Acabamos de passar a volta redonda, estamos chegando em Barra do Piraí. Um abraço pessoal de volta redonda ali, Barra do Piraí, vamos passar daqui a pouco aí. Tem Barra do Piraí e tem Piraí, né? E tem Piraí do Sul também, lá no nosso Paraná. Deve ter outros Piraí por aí, deve ter outros Piraí por aí. Piraí, Piraí. Ah, então, paramos lá na divisa, mas já era 2 horas da manhã, lá no posto fiscal, né? Posto carretão, se eu não me engano. Lá tem estacionamento, é pago, né? Não é muito caro o estacionamento ali. R$30,00 ali, pra pernoitar ali. Eu coloquei o celular pra despertar. Eu achava que era... Ah não, é sombra mesmo. É um reflexo que tá dando, ó. Uma para-brisa ali. É... É... R$30,00 o pernoite ali. Pra Btrain tá barato. Barato não, né? Mas não tá tão caro, né? Igual certos lugares aí. Aí eu coloquei o celular pra despertar às 15h pra às 5h. Mas daí eu ia dormir só 2 horas e... 2 horas e 40 minutos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, nossa. Daí despertou o celular, mas tava um frio. Um frio. Eu só fiz virar pro canto e dormir de novo. E acordei às 6h30 da manhã. Tem que descansar, né? Agora, hoje eu tiro o atraso, né? A gente tem que parar cedo. 6h já tem que tá ancorado já. Aí hoje eu tiro o atraso. Hoje eu vou dormir mais cedo e amanhã acordo bem cedinho, bem cedinho mesmo. Pra... Fazer render bem a viagem amanhã. Aqui é a BR-393, né? Rodovia do Aço. A gente tá sentindo... Sentindo norte aí, né? Nesse sentido aqui, estamos sentindo Salvador. A gente vai passar aí pelo município de Barra do Piraí, Vassouras... Paraíba do Sul, né? Outros municípios aí. Três rios. É nesse sentido aqui, sentido norte da BR-393. Aí lá na divisa lá... A gente pega a BR-116. Na Rio Bahia. Falei no vídeo ontem. Não gravei nada de manhã ali na... Na Dutra, né? A hora que eu tava saindo. Porque a última vez eu dormi ali nesse mesmo posto. E eu saí gravando ali de manhã, né? Então, o trecho que eu já... Eu gravei ali na última viagem que a gente fez aí. Foi lá pra Camaçari, né? Aí eu gravei ali, saí do posto e gravei. Só que era bem mais cedo, né? Era bem mais cedo e... Hoje eu não gravei porque... Agora o sol não tá aparecendo. Mas de manhã, a hora que eu saí lá, daí tava o sol aparecendo. E tava pegando bem de frente aqui com... O para-brisa aqui. Tava até meio ruim de ver ali. Eu ia parar ali no... No mercadinho ali atrás. Mas... Não tinha espaço, pá. Pra tripa ali. Não cabia ali o bitrem ali. Daí tive que... Adiar a parada, né? Adiar não, né? Protelar, né? Tá quase na mesma, né? Protelar, adiar. É... Deixar parar pra frente aí em algum outro lugar que... Que tenha algum espaço bom pra... Pra estacionar o bitrem. Se bem que aqui agora... Acho que eu vou achar lugar só... Talvez ali em Leopoldina. Depois de Leopoldina, né? Pra frente lá. Antes tem os... Tem os municípios, né? Que a gente passa por dentro. Mas não tem espaço pra parar, não. Automóvel... Um caminhão pequeno aí... Até uma carreta ainda... Pode ser que consiga. Agora... Trinta metros é... É difícil. Igual falei ontem, né? Saindo lá no Curitiba. Eu não parei lá no Represa, olha lá. Posto Represa ali no Paraná ainda. Campina Grande ali, eu acho. Eu não parei lá e... Depois não tinha... Não achei mais lugar pra parar. Só parei só na... Aqui onde eu parei pra dormir mesmo. O Rio das Minhocas. Aí então... Os peixes se dá bem aí, né? Os peixes que gostam de comer minhoca... Nadar no Rio das Minhocas... Tá... Tá em casa. Esses trechos aqui tem terceira faixa, mas são... É muito... Muito curtinho. O espaço. Chegando no primeiro pedágio aqui da... Da 393. No, você vai... Na 404. Não dá pra ficar aqui. No, você vai. So, ó... Então vamos lá... Vamos lá... A CIDADE NO BRASIL Já está limpando o tempo para lá, no sentido norte, bem para a minha esquerda tem bastante nuvens, o sol está até meio entre nuvens, mas lá para frente está mais aberto o tempo. Olha as nuvens que eu falei à direita, fizemos uma curva para a esquerda, aliás, não, direita, fizemos uma curva para a esquerda, daí apareceu essas nuvens. Olha as nuvens aí. Olha as nuvens. Olha as nuvens. Olha as nuvens. Olha as nuvens. Metade do céu azul e metade nublado nessa última imagem. Olha as nuvens. 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 de sol ali, bem no meio. Fica de um lado para o outro. Na hora que pega um pouquinho de sombra ele some. Fica de um lado para o outro. Fica de um lado para o outro. Vem em mim terceira faixa. Pode ver as partes que permite ultrapassagem, nesse trecho aqui permite ultrapassagem, mas não é um espaço suficiente. Aqui já acabou a faixa seccionada. Aí já não rola mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A hora que estiver chegando ali em Barra do Piraí. Aí tem uma terceira faixa, mas também é curtinha, mas talvez ali a gente consiga passar. Esse caminhão parece que ele está transportando produto perigoso, mas sem classificação. Tem uma plaquinha laranja ali sem numeração, não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali. Uma placa laranja sem numeração, sem aquele número, aquela numeração da ONU né. Pra quem já fez curso do MOP aí que sabe. E tem uma plaquinha Formato Tipo assim né Tipo assim né É um quadrado né, só que Um quadrado só que em forma de Como é que eu posso, como é que é aquela forma ali? É um quadrado não em pé. Que tem uma arvorezinha né, tem um peixe E tem um tipo de um rio assim Como se tivesse poluído né É Pra substâncias perigosas diversas né Só que é sem classificação A plaquinha branca do lado Branca do lado Direito ali É que indica que são produtos perigosos É produto perigoso, substâncias perigosas diversas né Só que é sem classificação Como são vários tipos de substâncias tudo junto É Daí não tem como classificar né Que tipo de produto exatamente que é Por isso a placa alaranjada Sem numeração Aplausos 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 agora dá, agora vai aqui a entradinha aqui para a barra do Piraí Valença Ipiabas ali atrás a gente passou a ponte sobre o rio Ipiabas ali, tem o município de Ipiabas não sei se é município, se é distrito, mas tem fica aqui a saída à esquerda eu não contei essa história para vocês ainda, mas vou contar aqui na frente tem a polícia rodoviária aqui de Barra do Piraí Vassouras está a 21 quilômetros e 3,77 além de Paraíba, 151 aí, voltando na história aqui tem a polícia rodoviária e aqui na frente tem um pátio tem tipo um pátio aqui na frente até tem uma carreta parada ali, estacionada desengatada um dia eu vindo nesse sentido contrário aqui muito tempo atrás aí cheguei bem cansado aqui com sono, acho que era umas acho que era umas duas e meia, três horas da manhã nem lembro direito horário, acho que era de madrugada aí parei ali na frente ali só que como eu estava com carga rastreada estava com a carga rastreada aquela vez lá eu tinha carregado polietileno lá em Camaçari a gente trazia muito polietileno lá do polo petroquímico de Camaçari para São Paulo principalmente São Paulo aí eu parei ali, cansado já parei, vou dormir aqui até amanhecer depois sigo viagem só que como ali era um posto de polícia rodoviária eu achei que não vai dar problema nenhum polícia rodoviária daqui a pouco começou aquela a sirene né disse que não podia parar ali meia mensagem parada em local proibido não sei o que, não sei o que aí eu liguei lá na na empresa ali né que fazia rastreamento aí eu falei ah, eu estou parado na polícia rodoviária aqui ó só marca aí né que eles tem como marcar onde a gente está parado né marca aí que eu estou na polícia rodoviária aqui eu estou precisando descansar não aguento mais rodar nem nem um quilômetro aí não, porque não sei o que tem aí ele falou nós vamos te bloquear eu falei, mas pode bloquear eu vou dormir eu não vou dirigir não, mas você não pode ficar aí aí eu falei, ah, vamos fazer o seguinte você bloqueia aí e eu vou dormir tá bom eu estou na polícia rodoviária aqui e amanhã nós conversa aí e aquela sirene não parava, não parava né aí eu levantei fui lá aí tinha mais gente dormindo ali né a polícia rodoviária tudo ali peguei e fui lá e só para poder dormir né e dar sossego para os outros soltei o fiozinho da sirene ali aí dormi aí dormi hoje em dia hoje em dia muitas 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 empresas né acabam até homologando né para você parar na polícia rodoviária nesses lugares assim né é as bases de apoio do 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 pedágio né mas naquele tempo depois os caras não deixavam não aí eu passo ali e eu lembro dessa desse ocorrido aí isso já tem mais de mais de 10 anos já passou barra do Piraí onde é que nós estamos chegando agora vamos ver aqui ó temperão das palmeiras será que aqui já pertence a a vassoura já 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 vassoura já a vassoura já a vassoura já tem mais de ó Não sei onde é, mas aqui que é aqui Beleza, então galera, só para iniciar o dia aí A gente está na BR-393 e estamos indo no sentido norte Nosso destino é a Leandra Do ladinho de João Pessoa, lá na Paraíba Bora que bora Daqui a pipoca a gente volta com outros vídeos aí Valeu? Então valeu Obrigado pela companhia aí, o eterno abençoe Tudo bom Obrigado por assistir